MÚSICA Mais um movimento forró Esse é um movimento que eu até já vi no canal também Vendo um vídeo do Balmão da Ruzinha Que é um movimento bem clássico dele É um giro que levou a mão, voltou e acabou Como é que faz isso? Fez a abertura, não do lado esquerdo agora, do lado direito Traz a dama deslizando Deixa o corpo para a dama, que vai dar suporte E leva a mão para o lateral É importante essa mão A gente sabe que essa mão vai ficar lá Só que essa mão direita aqui é ela que segura a dama Aqui, usa costas e mão E acaba o passo Vamos de novo, mais uma vez A na base Fez a abertura para o outro lado Levou a mão, voltou e acabou o movimento Ok? Mais um movimento de samba No mesmo picadilho da aula anterior A mesma coisa Traz a dama Fez esse picadilho Passando a dama Você vê E aí a diferença É que a gente vai fazer um giro A gente pode ou não continuar com picadilho Porque a gente estava fazendo o porneão Mas Fez o picadilho Aqui que eu estou cedendo Quando ela pisar lá para a direita Sobe a mão esquerda Mão direita Vai forçar esse giro Por forçar, tá gente? É só uma construçãozinha mesmo Leva um pouquinho E aí a gente sai Se quiséssemos fazer O picadilho da aula também Tá? Porque a gente para Não são três Um, dois, 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 três Também dá E acaba Ok? Um, dois, três Mais um movimento Desculpe E vai fazer agora Saindo dos passos das aulas anteriores Fez a abertura Traz Sustentou Desceu Voltou Fez esse balanço Fez esse balanço Para passar Ao redor da dama Descer um outro cambré E daqui Daqui a gente vai fazer um giro simples E vai apontar Então de novo Vamos chegando lá no final Onde está querendo chegar Fez Sustentou Desceu No redor Essa volta A gente volta a dama Fez um balanço aqui Esse balanço é para quê? Esse é o objetivo de passar a dama Para o outro lado Passou a dama do outro lado A mão da cintura Outra mão A outra mão Da dama E a gente desce Fazer uma cambré E volta Daqui Usa essa mão esquerda Para levar a dama para frente E aqui A gente faz um giro Então de novo Abriu Volta Segura Desce Volta Faz balanço Traz a dama Mã na cintura Desceu Giro a frente Voltou E acabou Ok? Tchau 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 Tchau